Oi, gente! Olha eu aqui de novo com a minha amiga Bru. A gente decidiu gravar esse vídeo, que vocês já leram no título, que é Histórias sobre Baratas. Porque a gente, depois de se encontrar várias e várias vezes e se ver, a gente percebeu que a gente tinha um número considerável de histórias sobre baratas. E a gente tem aflição de baratas. Pavor. Pavor. Assim, de verdade, não é brincadeira. Não é, ai, uma baratinha, assim, a gente passa mal. Não é brincadeira. E a gente veio divertir vocês um pouco, né? Eu espero contar algumas historinhas de barata. Então, vamos começar. Então, a gente vai começar por uma história que aconteceu na faculdade, quando a gente estudava. E na faculdade tinha uma área, assim, de... Que a gente comia, né? Uma praça de alimentação. E na lateral da praça de alimentação, onde a gente estava nesse dia, tem uma bancada que tem plantas, né? Tem terra, tem planta e tal. Como se fosse uma... É, uma... Sei lá, uma jardineira, sei lá. E aí, a gente estava lá na faculdade. Ia dar sete e meia, que a gente tinha que subir pra aula, né? É, de manhã, isso. De manhã. De manhã, é. Aí, a gente sabe, vamos subir, vamos. Aí a Rafa, ela ia ser já rápida. É sobre a sete, gente. Ela já falou isso pra vocês, mas ela, tipo, aceleradona, assim. Aí, ela já, tipo, estava lá na escada, já, quando a gente falou. A gente falava, ela já estava lá. Aí, quando eu fui levantar, eu fui levantar e tinha a minha amiga aqui do lado. E aí, eu olhei assim, né? Aí, a outra amiga que estava na frente gritou. Meu Deus! Um bichinho. Aí eu, bichinho. Aí eu, meu Deus! Tá com uma barata! Estava com uma barata no cabelo! No cabelo, aqui! E ela viu, acho que ela ficou encostada na planta. E a baratinha, entendeu? E eu, mano, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Não, e ela, pensando em como ela avisaria a menina. Eu comecei, tipo, pensando na cabeça. Aí eu comecei, meu Deus. Tem. Aí eu comecei a andar pra trás, assim. Tem uma. Aí eu, barata! Eu saí muito correndo, tipo, come demais. Eu saí correndo pra escada, assim. Porque ela achou que, né, ela ia fazer assim. A barata ia sair voando e atingir quem estava em volta. Cara, inicio na escada, lá na frente. E acho que ela escutou o meu berro, né? Só escutei o berro. Quando eu fui olhar, já nem estava mais a barata. A nossa amiga já tinha feito assim com o cabelo, né? Não, gente. Não sei se vocês estão entendendo. Não tem noção. Não tem nada. Uma barata no cabelo. E não era uma baratinha. Não, era desse tamanho. Não tô brincando. Ela se acolpou aqui, ó. E aí, tipo... Tipo uma brisilha. Meu, na hora que eu olhei aquilo, eu falei. Meu Deus, como é que eu vou falar isso pra ela? E tipo, você fica pensando. Porque se aquela barata voasse em mim, a faculdade inteira ia me conhecer por causa disso. Porque eu ia fazer o maior escândalo. Então, meu, foi essa de longe a pior história de barata que eu já tinha. Porque a gente já... É, com certeza. Gente, eu só de lembrar dessa história, eu tenho um pavor. Se fosse comigo ou com a Briote que a gente, sei lá, tinha... Eu saia correndo, eu ia pra casa tomar um banho. Ficado um estudo de choque, né? Eu ia tomar um banho, lavava o cabelo dez vezes com shampoo. Porque, nossa... Não. Sem conta. Próxima história. É uma minha. Uma vez na cozinha, no meio da madrugada, né? Porque eu tenho fome de madrugada, né? Sou uma pessoa que quase não come. E aí, eu fui pegar sucrilhos na madrugada. E minha irmã sempre descia comigo, porque eu tinha medo. Aí, o sucrilhos ficava numa... Tipo, num potinho, assim, de plástico próprio pra sucrilhos. Aí, eu coloquei a mão no armário. Peguei o pote de sucrilhos. E vieram duas. Baratas na minha mão. Não. Uma. E eram duas. Elas estavam em cima da caixa de sucrilhos e elas foram pra minha mão. Vocês não estão entendendo. Vou sucrilhos por toda a cozinha. Eu fiz, tipo, pá. Gritei. O sucrilhos foi por toda a cozinha. Eu berrei. Fiquei em, sei lá, quantos minutos em estado de choque. E fiquei assim. Do mesmo jeito que elas caíram da minha mão, eu fiquei. E subi pra tomar banho. Tomei banho assim. Fiquei assim. E é assim que eu fiquei com a mão o tempo inteiro. Porque eu não conseguia mexer. Eu ficava, tipo, sentindo elas ali. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo nem... Lembrar. Lembrar disso. Meu Deus do céu. Agora, Bruno, você tem uma outra história com a sua mãe, né? A gente tava numa sala de casa, né? Jogando baralho. Ai, a gente tava jogando baralho e tal. De repente, eu olho pra minha mãe. Quando eu vejo uma barata. Sumindo. Vé, Lucca! Mãe, uma barata sem você. Não, gente. A mãe dela tem pânico. Igual a migra, ela saiu correndo. Coitada, gente. Quilómetros. Tipo... Nem sua barata caiu. A barata voou e aí todo mundo começou a sair pânico, né? Eu corri pra um lado. Minha mãe correu pra outra. Minhas irmãs pra outra. Só ficou meu pai, coitado, pra matar a barata, né? Porque sempre sobra pro homem. Pra matar a barata. Não tem um medo de barata, homens. E não, a barata não satisfeita em ser uma barata tinha que ser voadora. Saiu voando, cara. Ela voou, voou muito. Ela foi pra parede. Depois ela foi pra outra. E meu pai atrás, voou com seu chinelo. Ai, gente. Imagina, coitada de sua mãe. Imagina, você jogando baralho. Mãe. Mão de boa lá. Ai, gente. Não, péssimo. Barata não, gente. Tem também outra história com a minha mãe. Ela é sortuda. Coitada. Ela tava na casa da avó dela. Isso já faz tempo, né? Ela tava na casa da avó dela e ela... Acho que precisava ir ao banheiro. E ela foi caminhando pro banheiro quando, de repente, ela pisa numa barata. Cara, a barata fez crack embaixo do pé dela. Ai, eu não posso imaginar. Eu amputaria meu pé. Eu não posso imaginar. Descalça? Descalça, lógico. Fez tipo crack, aquela gosma. Coitada. Ai, me arrepia até a nuca. Jesus. Cara, acho que até a vontade de fazer xixi ela deve ter perdido. Sem consome. E eu tenho mais uma do computador e do banheiro. É, é. Tenho mais duas histórias. Uma, eu estava tomando banho, levando o cabelo. Sabe aquele momento que você fecha o olho, olha no box, esquece de tudo. Ai, eu comecei a enxergar o cabelo e eu olho pro chão, assim. Eu estava olhando pro chão, sai do ralo. Uma barata. Estava caindo água no ralo. Como que ela sobe? Barata sobe morta. Sim, saí pelada. Estava na casa de praia do meu namorado. Sorte que só estava eu e ele. Saí gritando, desesperada, no meio da sala. Porque nessa hora você não pensa em nada. Podia estar minha família inteira na sala que eu ia sair pelada. Nessa hora é mais importante a sua segurança do que a sua imagem. Então eu saí pelada gritando. Paga cheio no chão da sala e fiquei. Paga cheio no chão da sala e fiquei. Duas horas lá, desesperada. Meu namorado foi, matou a barata. E como se nada for. Gente, pelo amor de Deus. Baratas no banheiro. Não. Em todos os lugares. Não dá. Não, odeio baratas. Você tem mais uma? Acho que acaba nas minhas histórias. E eu tenho mais uma que eu estava na praia também, no computador. Calor, verão, assim. Elas fervem no bueiro, saem ao ataque. Estava eu no computador. À noite já, já tinha apagado o luz do quarto. Estava no quarto com a minha família, tudo mais, na praia. E estava assim num colchão. Pensa, o colchão encostado na parede. E com o computador assim, também. Tipo, quase encostado na parede. Só tinha um vãozinho entre a tela do computador e a parede. Estava eu lá, blá, blá, blá. Só aquela luzinha assim, do computador. Tadã. Começa a caminhar uma barata em cima da tela do computador. Assim, atrás, na parede. Mas assim, saiu por cima da tela do computador. Eu berrei, gritei. Minha mãe tava dormindo. Isso já era tipo uma hora da manhã. Mãe, uma barata. Barata. E depois pra dormir, gente. Você tem uma noção? Quando que eu consegui deitar naquele colchão e dormir, sabendo que ali esteve uma barata? Nunca. Não. Nunca, nunca, nunca. Isso, ó. Essas histórias de barata... São péssimas. Péssimas, sério. É o pior bicho da face da terra. Da face da terra. Isso. Encontrar um leão. Eu também, gente. Eu amo todos os animais. Consigo também. Prefiro que passe um rato aqui, ó. É, é. Tranquilo. Beleza. Agora, barata, não. E isso é um dos motivos que eu gosto de inverno. Porque não tem barata. Porque não tem barata. Gente, o inverno é uma maravilha. Eu não sei onde elas vão no inverno. Elas ficam... Elas ficam quentinhas no bueiro lá. Relaxam. De boa. Sei lá, se procriando. Porque no calor, sobe. Sobe toda a... A família inteira. A família inteira pra cima. Não, eu não sei. Credo. Sobe pra cima e foi boa. Credo. Não, sério. Elas... Sim, pode. Até nos dinossauros tinham barata. Como é que pode? Eles moram e elas continuaram. Gente, eu não. Bicho horrível. Bicho horrível. Bicho... Meu, nem os inseticidas hoje em dia funcionam contra barata. Você passa, a barata fica lá. E cada dia é maior, assim. Forte, maior e... E voador. E voador, é. Daqui a pouco elas vão estar, sei lá. Vão crescer. Vão ser baratas gigantes. Exato. Transforme as baratas. Ela vai vir, tipo, naqueles... É... Zub, zub, zub. Dá, desarmada. Não, e aquele filme? Sempre foi o meu terror. Não, eu assisti. Não assisti. Joe e as baratas? Joe e as baratas. Eu fico infeliz que virou aquele filme. Gente, elas saem dos sucrisos. Elas saem das coisas. É uma beleza, né? Mas foi isso, né? É isso, gente. Foram as nossas histórias com baratas. Baratas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido ou ficado aflitas. É, pelas gentes. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!